Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro! Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing duplamente surreal dos Funko Pops Rides do Gandalf montado em Gwyhir e do Witch King na Felbeast ou o Rei Bruxo na Besta Cruel. Eu adquiri esses Pops Rides através da loja Summer Sun colecionáveis. Eles são produzidos pela Funko. Além de serem peças lindas e cheias de detalhes, elas são grandes e pesadas. Se preparem aí! Para conhecer melhor a loja Summer Sun colecionáveis, eu já fiz alguns unboxings de alguns produtos que vieram de lá. Os links dos unboxings estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu já peço que você deixe o seu gostei, que isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing! Olha só galera, essas caixas são bem grandes. Nem deu para enquadrar as duas de uma vez. Então vamos começar aqui com o Gandalf. Eu também retirei em loja, mas vamos abrir essas caixas caixas dos produtos juntos. Vamos lá. Eu acho que está fácil. Só mostrar aqui a caixa para vocês. muito legal mesmo. Vou tentar abrir aqui. mostrar o fundo aqui da caixa para remover aqui. o olho de Sauron Baradur. o olho de Sauron Baradur. que lindo isso, hein? Que lindo! não sei se dá para tirar o Gandalf, não vou forçar não, porque eu não sei. Depois eu vejo. mas eu acho que não, mas ele mexe a cabeça aqui. Já veio no suporte. Muito top mesmo. Uau! Olha aqui. Outra câmera. Muito linda. Vamos agora para o Witch King, o Rei Bruxo. Vou mostrar a caixa aqui para vocês. A caixa aqui para cima. Então vamos lá. Esses Funkos são mais fáceis de abrir, né? Eles não tem um lacre assim, né? Então... vamos lá. Vamos lá. Acho que vou ter que tirar o primeiro fundo aqui, que ele está impactando. Acho que é o mesmo fundo do Gandalf. Agora dá para tirar ele. Agora dá para tirar ele. Aí! Esse veio cravadinho aqui. Tomei o ogro agora, né? Modo ogro. Uau! Galera, é muito grande. Vocês não tem noção. Opa! Ah, ele solta. Ele solta o Witch King. Já vou mostrar ele aqui então. Solta. Olha que louco. Olha essa coroa aqui. Essa máscara. O elmo dele. Muito louco mesmo. Os detalhes aqui. Espada. Muito bom. Vou pegar a fera dele aqui, a besta. Olha assim, a parte de cima. Vou colocar aqui na cara aqui, bruh. Do lado. Para embaixo aqui, ó. Olha essas garras. Olha essas garras. Muito top. Vou colocar ele aqui. Ele também mexe um pouco a cabeça. Montar ele aqui. Uou! Que top, hein? Vou mostrar na outra câmera. Que dá para ter uma noção melhor. Olha aí. Que top, galera. A Funko caprichou mesmo, hein? Muito bom. É a garra aqui também da asa. E o rabo passa por debaixo aqui, ó. Muito bom. Então vamos conferir detalhes mais de perto. Os Pops Rides fazem parte da coleção de Pops que são montados em algo. O Gandalf montado em Guairir vem com uma base. E tanto o Gandalf em Guairir quanto o It King na Felbis tem aproximadamente 15 cm de altura. Da coleção de O Senhor dos Anéis foram lançados esses dois até agora. Do Gandalf montado em Guairir e do It King na Felbeast ou Rei Bruxo na Besta Cruel. Esses Pops ficaram realmente surreais. Curti demais os detalhes. E mais uma vez eu agradeço ao Summer pela amizade e parceria. Esses Pops e muitos outros produtos lindos estão disponíveis na loja Summer Sun Colecionáveis. O link da loja está na descrição. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Visite a loja do Bolseiro, curta a página do Bolseiro lá no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí Obrigado.